Fala galera, aqui que eu vou te falar é o Janderson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de gameplay aqui no YouTube. Bom galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma gameplay aqui casual de Ultimate Mortal Kombat 3 de Nintendo DS. Assim você me pergunta por que é que eu estou trazendo gameplay deste jogo. Bom pessoal, a gameplay de hoje aqui é só para me dar um pequeno aviso sobre a série de gameplay de Yu-Gi-Oh! Proibido em Membros de Play 1. Bom galera, eu estava duelando no Free Duel contra o Joe, Joe 2, para me tentar dropar algumas cartas boas. E eu dueli umas 150 vezes contra ele, consegui dropar um Meteor Blue Dragon, que é o dragão de 3.500 de ataque. Dois dragões negros, 2.400 de ataque e umas 4 cartas de... 3 cartas de 1.800 por aí. Aí eu fui tentar copiar o save, para não perder progresso. Aí o que foi que aconteceu? Eu acidentalmente apaguei o save do jogo. Quer dizer que eu vou ter que começar tudo de novo. Aí eu pensei assim o seguinte, se eu começo o jogo todo de novo e volto a gravar a série aonde eu estava, onde eu parei. Mas só que vai demorar muito, eu decidi que vou fazer isso, mas vai demorar muito pra me chegar onde eu estava. E consequentemente vai demorar muito pra mim retomar a série. E até lá... Até quando não chegar, eu vou ficar jogando em off mesmo, até chegar onde eu estava. Aí mais... Esse vídeo aqui mais é pra avisar, mas... Pra não ficar só um vídeo apenas de avisos, eu vou trazer aqui uma gameplay rápida de... Ultimate Mortal Kombat 3, que é praticamente o meu jogo favorito. Não é bem esse, mas na realidade é a versão trilogy, né? De Play 1, Mortal Kombat 3. Mas esse aqui também conta como meu favorito, é uma versão que eu gosto bastante. Isso aqui é meio que... Essa versão de Nintendo DS é meio que um Porsche da versão de Arcade. Apesar de conter alguns grits aí bem doidos. E... O tempo tá aqui jogar, né? Já que vocês sabem que a touchscreen do meu celular está horrível. E eu vou apanhar aqui feito um condenado, mas vamos dar início, né? O aviso já está dado. A série vai demorar a retomar, porque eu vou estar tentando voltar onde eu tinha chegado. Então vamos dar início. Que bom! Vamos aumentar aqui a tela, né? Bom, galera, eu sempre estou de Sub-Zero, rapazes. Não é aquela música tosca lá que tem lá do... Aquele fã aqui horroroso não. É porque eu sou fã de Sub-Zero mesmo. Sub-Zero! Excelente! Aqui eu vou tentar mostrar um glitch aqui muito doido pra vocês. Então, basta atenção! Não! O que? Que cara! Olha só o Grit! Superb! Olha isso! Esse Grit é muito apelão cara! Eu acho que só tem na versão NCS eu acho! De arcade eu já testei e não tem! Não tem! Presta atenção! Olha! Olha o Grit! 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 Olha o Grit com minha pelão! Esse Grit é muito apelão galera! Muito apelão mesmo! Eu vou tentar ver vocês lá no Grit né cara! Com um ataque de grito aí não dá! Olha! Tentou soltar o gel! Não! 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 Pena! Ape! Lá! O cara quer dizer que é fã de Scope, se bem que eu também gosto de Scope, mas o pessoal hoje em dia fala que é Scope, 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 não é porque eu quero que dentro aqui é seu dinheiro, sempre foi. E praticamente, o controle é horrível, é horrível mesmo. Vamos lá. Aí, ó, tentando soltar o reino em casa. Aí, viu? Não dá. Aí, ó, cara, olha isso. Vamos lá, né? Faz um round. Não, cara, não sai o combo, não sai a sequência. Tem que apelar aqui, né? Apelar aqui. Olha, olha isso. Finisher. Sub-Zero. Sub-Zero ganha. Esse glitch é muito apelão, cara. O que é que consiste esse glitch? É só você pegar ele no canto e ficar dando o topo baixo infinitamente. Só isso. Não tem medo nenhum. Aqui eu... Ah! Pera aí, filho. Pera aí, né? Você também não, né? Sub-Zero. Ah, não deu pra fazer o glitch, vamos dar raio pro canto, vamos lá. Pode vir, Raimundão, pode vir. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Ah, perdi. Vai faltar aqui pra nós. Faz nada. Que é um covardão. Mas vocês viram ali como é que é o bicho ali do soco infinito. É, mas o grito do soco infinito ali é mó rapato. Tem que jogar com outro bicho aqui, né? Meu favorito é esse aqui, né? Nem o outro. Apesar desse aqui ser o mais médico e tal. Calma, calma, calma. Vamos lá, mais um round aí. Ah cara, deixa, deixa em paz. Olha, cara. Nossa, cara, ele cancelou meu gancho. Tá bom. Aí ó, viu? Isso aqui é problema do controle, cara. Do Dato Screen. Meu Deus, nem chegou perto do Start e pausou. Não chegou perto do Start. Tá, né? Fazer o quê? Vamo lá. Já de novo, cara. Cara. Vai, é uma patata de dentro para impor respeito, né? Porque o Sub-Zero aqui é respeito, irmão. Respeito Sub-Zero. To muito fã desse cara, cara. Meu personagem favorito do Mortal Kombat, cara. Não é discutivelmente, não é discutivelmente. Sub-Zero ganha. Bem feito. Bem feito. Não sai nem um gancho cara, o que é isso? Sub-Zero ganha. É ridículo cara, jogar com uma toa de clima ruim é ridículo, ridículo mesmo. Mas e olha. Meu deus, por favor. Se eu perder essa aqui eu acho que eu só vou ficar por aqui mesmo. Fim de novo. Não sai nem mesmo. Mais um patólico pra impor respeito a esse ladrãozinho aí. Cara, é ruim demais jogar com uma toa de clima. É debilitado. Galera tonto. Isso aqui é praticamente 100% que eu vou perder. Olha ai. Pega! A Bete! A Bete! Pegou minha cara! Sexualizar os mais importantes! Espero que vocês tenham gostado e espero que não fiquem fome sobre essa série de Gameplay que demora um pouco pra voltar. Mas é isso Quando eu conseguir as cartas Que eu tinha tropado de volta Eu volto, tá? E eu vou ficando por aqui Valeu!